E a Polícia Civil de Sorocaba esclareceu o caso em que veículos de policiais civis foram vandalizados próximo ao plantão policial norte. Quem traz as informações desses casos aí é o Walter Kalli, direto de Sorocaba. Boa tarde, Walter. Oi, Karina Rica. Muito boa tarde a você e todos que nos acompanham no Bande Cidade, primeira edição. Sim, o autor desses danos foi identificado por imagens de câmeras de segurança. Policiais do 4º Distrito Policial esclareceram que um homem, dias antes do caso dos danos, teria ido até Campinas para vender um videogame. Ele entregou o produto, mas não recebeu o pagamento e registrou um boletim de ocorrência no plantão policial aí de Campinas. No dia 4 deste mês, aqui em Sorocaba, ele foi ao plantão norte para registrar um novo boletim de ocorrência, da mesma ocorrência, da mesma reclamação. Mas como já havia feito um BO, não podia fazer um outro. Ele foi orientado para aguardar as investigações da Polícia Civil de Campinas. Indignado com a recusa, depois de ficar cerca de uma hora parado na frente do plantão norte, ele resolveu danificar os veículos dos policiais civis que estavam estacionados em ruas próximas. Segundo as investigações, ele faz uso de medicamentos controlados. Foi ouvido pelos policiais e responderá pelo crime de dano. Volto com você aí no estúdio, Karina. Obrigada, Walter, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto